Olá pessoal, estamos aqui novamente, vamos dar continuidade ao nosso estudo, só que hoje a gente vai falar sobre os fósseis, tá bom? Vamos lá! Aqui uma imagem belíssima, para vocês começarem a ter uma percepção dos diferentes tipos de fósseis que existem, tá? Enfim, aproveitem essas imagens, porque isso é uma coisa belíssima, vamos lá! Gente, fósseis, mas o que é isso, né? E tem esse fósseis como os restos ou vestígios preservados de animais, plantas ou outros seres vivos em rochas sedimentares. Lembrando, apenas as rochas sedimentares são passíveis de geração de fósseis, mas não é a rocha que gera fósseis, entenda, a gente vai entender esse processo há algum tempo, mas é nela que são encontrados os fósseis, tá bom, gente? Esses organismos morrem em milhares de anos antes, mas através do processo de fossilização puderam ser preservados em tais rochas. Ficou claro que não é a rocha que gera o fósseis? Não, senhor, gente, não é nada disso. A rocha preserva, é esse tipo de rocha que vai poder preservar esses fósseis, mas eles vão morrer, coisas irão acontecer, ou seja, esse processo de fossilização vai estar acontecendo, vai estar atuando sobre esse tipo de rocha, tá bom? A ocorrência da fossilização é algo raro, tá? Mas para que ocorra é necessário que um organismo morto seja rapidamente recoberto por sedimentos. Então, morreu, começam a ser depositados os sedimentos sobre esse organismo, sobre esse cadáver, né, sobre esse corpo, e aí com um tempo isso vai gerar um fóssil, tá? Lembrando que isso é uma coisa rara. E a paleontologia é o ramo que se dedica ao estudo desses fósseis, tá? Vamos lá. Existem diferentes tipos de fósseis, tá bom, gente? Aqui uma imagem para vocês também estarem vendo. Primeiro tipo, marca fóssil. Trata-se das pegadas de animais e as fezes também podem ser consideradas como uma marca fóssil, tá? Depois, a mumificação. Trata-se dos organismos que foram totalmente ou parcialmente preservados em materiais, como o âmbar. Olha isso aqui, ó. Esse é o caso, tá? Mineralização. A partidura do corpo dos organismos desaparece e é substituída por minerais. Então, gente, agora a moldagem, que é a partidura do corpo do organismo que é destruída, restando apenas um molde, uma marca, tá bom? Espero que tenha ficado claro esse assunto, gente. Nós ficamos por aqui e até a próxima.